Aleluia, Senhor, por ti, por ti, por ti, eu te vejo passar, que eu te vejo como me ador. Aleluia, Senhor, por ti, eu te vejo como me ador. Aleluia, Senhor, por ti, eu te vejo como me ador. Aleluia, Senhor, por ti, eu te vejo como me ador. Aleluia, Senhor, por ti, eu te vejo como me ador. Aleluia, Senhor, por ti, eu te vejo. Eu te vejo como me ador. 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 Eu te vejo como me ador.